Obrigado, Presidente. Senhor Comissário, com esta proposta de regulamento estamos, uma vez mais, perante um claro e lamentável exercício de hipocrisia por parte da Comissão. Um exercício de hipocrisia que consiste em trazer para o âmbito da ajuda humanitária o que se situa no âmbito estrito dos interesses comerciais de alguns, do negócio puro e simples. Um exercício de hipocrisia que utiliza a catástrofe natural que se abateu sobre o Paquistão para fazer vingar pretensões de há muito de alguns grandes grupos económicos das potências da União Europeia. Hoje, a justificação é a ajuda humanitária ao Paquistão. Ontem era a ajuda à luta contra o terrorismo. Ontem, como hoje, a verdadeira intenção é só uma, obter concessões comerciais que beneficiam, sobretudo, os grandes importadores europeus. E assim é, por mais que o relatório da Comissão do Comércio Internacional queira vir agora dourar a pílula, convém salvaguardas que não alteram o essencial. Estas excedências comerciais, como reconhece o próprio relatório, irão prejudicar a indústria têxtil da União Europeia e os países e regiões dela mais dependentes. Se este impacto seria sempre grave num setor já muito debilitado, profundamente atingido que foi pela liberalização do comércio mundial, que se concentra em regiões com elevados níveis de desemprego, de pobreza e exclusão e reduzida diversificação económica, mais grave se torna quando estas regiões se situam em Estados-membros, como é o caso de Portugal, confrontados com uma gravíssima crise económica e social que poderá ser agravada brevemente pela ilegítima intervenção do FMI e da União Europeia em preparação. Recordo que em Portugal, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução contra estas excedências comerciais. Exigem-se medidas de defesa do setor têxtil europeu e do respectivo emprego. Neste domínio, nada vemos por parte da Comissão. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. A profunda debilitação do aparelho produtivo das economias mais débeis da União Europeia, como Portugal, fruto de uma integração baseada na competição entre o forte e o assim feito fraco, entre o rico e o assim feito pobre, e conduzida de acordo com os interesses dos grandes grupos económicos das potências europeias, é agravada pela liberalização e desregulação do comércio mundial, conduzida pelos mesmos no interesse dos mesmos. Em face do desastre visível causado por este caminho, a União Europeia, em lugar de arrepiar caminho, continua a dar sinais de querer forçar uma fuga em frente. É neste contexto que devemos analisar este acordo o mais amplo até à data negociado. É urgente uma profunda modificação das políticas comerciais vigentes, orientando o comércio internacional para a complementaridade e não para a competição, para o estabelecimento de relações económicas justas e equitativas, mutuamente vantajosas, ao serviço do desenvolvimento dos povos e dos países, e não apenas de alguns grupos económicos e financeiros. A crise multiforme que enfrentamos exige uma nova racionalidade económica, social, energética e ambiental que o livre comércio, um dos pilares do neoliberalismo, claramente inviabiliza. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Num tema necessariamente vasto, queria aqui deixar apenas dois breves apontamentos. O primeiro, para chamar a atenção para os fatores de ameaça que hoje pesam sobre inúmeros ecossistemas florestais. Entre outros, destaco a dispersão de espécies exóticas invasoras, as pragas e os fogos florestais. Alguns destes fatores têm evidenciado alguma recorrência, em especial em regiões de convergência. Impõe-se o estudo rigoroso dos seus impactos e, bem assim, das melhores formas de aumentar a resiliência da floresta a este conjunto de ameaças bióticas e abióticas. Para tal, deverão ser canalizados recursos financeiros suficientes, através de programas e medidas de apoio comunitárias, à avaliação do estado ecológico e fitossanitário das florestas e à sua requalificação, incluindo a reflorestação, dando preferência às espécies autóctones e às florestas mistas, a bem da sua resiliência e da biodiversidade. Uma segunda nota, para chamar a atenção para a enorme diversidade de condições naturais e, consequentemente, de ecossistemas florestais que ocorrem na Europa. Impõe-se reconhecê-la e valorizá-la, valorizando a sua multifuncionalidade e o seu potencial de gerador de emprego e de desenvolvimento no mundo rural. Muito obrigado. Obrigado.